O pastor Filemon e a atendente Flaviana esperam pelo ônibus sentados no chão do aeroporto. É difícil, né? Porque a pessoa às vezes sai com criança do embarque e quer ir embora de ônibus, não tem condições de pegar um táxi nem nada, tem que ir de esperar até chegar. Não tem abrigo. Aí a gente fica aqui pedindo encarecidamente. Pior do que a falta do abrigo é a demora do ônibus. O ônibus passa a cada 3, 4 horas. O último passou era 1,50, agora só 4,40. Não há uma linha do aeroporto. O que passa no Santa Genoveva é o que faz o trajeto Aldeia do Vale e Praça da Bíblia. E quando passa, já passa lotado. O que faça o 262 entrar, passar para nos ajudar ou coloque mais ônibus. Ninguém anda de graça.